Apresentamos Opinião Espírita segundo Alan Kardec, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. Aqui estamos para um estudo relacionado a opiniões espíritas. Ao longo destes estudos, vamos fazer enfoques com vários ícones do Espiritismo, tanto do mundo espiritual quanto encarnados. O que eles disseram? Quais são suas opiniões? O que nós podemos analisar das suas opiniões? Eu quero dizer para vocês que interpretar uma opinião é algo muito difícil, às vezes perigoso e muitas vezes até infiel àquilo que foi dito. De formas que nós vamos colocar as opiniões, vamos fazer uma interpretação e vocês aí também farão as interpretações de vocês. Somente assim a gente pode construir um trabalho bem interessante, um trabalho bem amigo e bem participativo. Hoje, no nosso primeiro encontro sobre as opiniões espíritas, nós vamos pensar Alan Kardec. Nós sabemos o ícone que é Alan Kardec. Ele se estabelece na humanidade como aquele que traz luzes novas, possibilidades novas de entendimentos e avanços espirituais. O mundo, até Alan Kardec, ele procurou desenvolver-se horizontalmente, na formação das nações, no estudo das civilizações, propostas para a civilização, propostas educacionais, propostas de transportes, propostas de urbanizações, propostas de agricultura um pouco mais atualizado, com máquinas, pastoreio também. Então, era aquilo que o homem podia fazer dentro das suas condições de horizontalidade. Mas ocorre que o plano físico da Terra é apenas uma parcela do planeta Terra. O planeta Terra é maravilhoso, tem sete dimensões, segundo a espiritualidade. Então, teremos outras e outras dimensões para ou evitá-las, como o caso das dimensões inferiores, ou para galgarmos novos postos, novas possibilidades além. Essas possibilidades além, elas partem do princípio de que eu tenho que começar a pensar naquilo que está acima do horizontal, que está além do horizontal. E aí nós pegamos o vertical. E o vertical vai nos ensinar a proposta da vida espiritual. Ora, nós não vivemos só aqui no plano físico. Seria muito estranho se, de repente, Deus nos colocasse apenas aqui para uma vida pequena, de 80, 90 anos, no máximo, e depois a gente seria destruído, como uma coisa que não precisa mais, não serve mais. Então, qual foi a nossa contribuição? Às vezes foi boa, sim, a gente fez coisas interessantes, mas também pode não ter sido. Então, pode ter sido um erro do Criador, por exemplo, uma pessoa que vive uma vida sem nenhuma referência moral, sem nenhuma referência social, sem nenhuma referência de co-participação com todos. Aquela vida estranha, aquela vida onde ele, às vezes, até tirou vidas dos seus semelhantes, uma vida que ele tirou bens alheios, que ele se corrompeu. Então, essa criatura desencarna e foi um erro de Deus? Que fez um filho capaz de não dar certo? Então, isso não funciona. É uma coisa que nós temos que pensar para que a gente não ocorra em prejuízos espirituais para todos nós. Analisemos com profundidade a vida. Não dá mais para ficarmos assim, vivendo de superfícies. Não dá. A espiritualidade, quando ela chega ao mundo, através do trabalho de Allan Kardec, ela chega para dar uma outra dimensão às propostas humanas. Quase sempre, os Espíritos que encarnaram aqui na Terra, neste período da vida do homem no planeta, como encarnado, esse trânsito de encarnado para desencarnado, quase sempre não teve um avanço muito grande. Daí que o homem está sempre achando que só existe o planeta Terra físico. Há estudos, inclusive, que dizendo, fazendo uma metáfora, que o homem desencarna, chega lá para onde ele vai como feto e volta como feto. Ou seja, não apropria dos conhecimentos espirituais. Aí reencarna, trazendo as mesmas propostas da sua encarnação anterior. Ou seja, ele só quer viver o lado material, o lado físico. Mas quando a chegada de Allan Kardec, isso começa a mudar. Porque Allan Kardec, de maneira sensata, de maneira científica, filosófica, o que ele faz? Ele estabelece uma nova diretriz para o mundo. Aqueles que são capazes de entender essa diretriz podem cada vez mais caminhar com galhardia. Por quê? Porque ele sabe que é um ser imortal. E, sendo um ser imortal, ele não vai querer, para o seu futuro, colher frutos mal plantados, sementes mal semeadas. Então, ele vai procurar crescer espiritualmente para entender a dinâmica da vida. Allan Kardec abre, então, esse leque imenso que estrutura o homem dentro da sua real situação. no dia que Allan Kardec desencarnou, lá no momento do sepultamento do seu corpo, Allan Kardec não morreu, no sepultamento do corpo que serviu de instrumento a Allan Kardec, o grande astrônomo Camille Flammarion fez um discurso. E, no discurso, ele disse, esses astros que giram pelo universo, esse leque imenso de infinitude, precisa ser conhecido pelo homem. E o Allan Kardec trouxe para nós esse conhecimento. Trouxe para nós essa proposta. Então, estudar o livro dos Espíritos e toda a obra da codificação é estabelecer-se como alguém que, de fato, quer crescer para ele mesmo. O crescimento é nosso. A doutrina espírita promove um diálogo do Espírito com ele mesmo. E, nesse diálogo, ele consegue abranger outros níveis de entendimentos. Então, este é Allan Kardec que nós podemos, a priori, apresentá-lo. Não estou dizendo de nenhum Deus, não estou dizendo de nenhum ser infalível, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo de uma criatura que assumiu um papel muito grande, muito perigoso, porque Allan Kardec foi muito contestado. As pessoas contestam muito, mas não apresentam nada melhor. Então, essa contestação é inválida. Se você quer contestar, tudo bem. Ninguém está contra a tua contestação, mas é necessário que você apresente algo melhor. E não apresentavam nada melhor a Allan Kardec. Apenas traziam aquelas propostas dogmáticas, antigas, vencidas, superadas. Muitas vezes, o processo do materialismo muito em voga lá na Europa, no século XIX e ainda nos dias atuais, como se tudo se resumisse à matéria, ou seja, a essa condensação dos átomos, essa condensação das moléculas, que isso é facilmente dissolúvel, você vê aí a água, você tem o gelo, você pega esse gelo, põe lá no fogo, numa panela, ele se vira líquido e daqui a pouco evapora. Então, essa matéria é isso. Aquele processo do gelo para o vapor é rápido, outros demoram um pouquinho mais, mas o processo é o mesmo. Então, por que eu vou ficar preso a uma coisa que é transitória, uma coisa que é efêmera? Então, Allan Kardec mostra para nós a estrutura do caminhar sincero e justo da vida. Então, este é o Allan Kardec. Nós vamos, então, trabalhar algumas falas de Allan Kardec, algumas reflexões que ele fez. É claro que é um pequenininho, muito pouco, e voltaremos ainda, nessa mesma série, a falar sobre as suas reflexões, que são impressionantemente profundas. Vejam vocês, nesses primeiros estudos que vamos fazer aqui, nessas primeiras reflexões das opiniões de Allan Kardec. Eu convido você para que esteja disposto ou disposta a entender tudo isso. Despindo-se de qualquer preconceito ou de qualquer conceito que você já tem formulado e que não quer abrir mão dele. Nós vamos conversar. Vamos trazer umas coisas novas, interessantes, para que a gente possa crescer junto com o tamanho de Allan Kardec. É isso que propomos a você. Então, vamos começar aqui na nossa demonstração de slides. Vejam vocês. Opinião espírita segundo Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita. Qual que seria a primeira reflexão que nós podemos fazer? Vamos encontrar essa reflexão na introdução ao livro dos Espíritos, item 8, que ele vai falar sobre a doutrina espírita. Vamos observar o que ele diz. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Veja que isso aí é um texto de um educador. Como Allan Kardec era um pedagogo, ele trabalhava com a educação, ele se forma ou ele estuda na escola de Henri Pestalozzi, um grande ícone da educação mundial. Henri Pestalozzi tinha uma escola lá na Iverdã, lá na Suíça, que tinha um castelo, e nesse castelo ele formou uma escola, e Allan Kardec, menino ainda, foi lá para essa escola, foi conversar sobre educação com o maior educador da época. E não só da época, se você pegar os fundamentos da escola de Iverdã, você fica impressionado e impressionada de ver a estrutura educacional proposta por aquele grande educador. Então foi ali naquele seio entre outras pessoas, entre outros meninos e outros monitores, que Allan Kardec foi formando a sua possibilidade de se expandir enquanto Espírito evoluído. Porque às vezes o Espírito é evoluído, ele já tem um conhecimento superior, mais superior da vida. só que nasce ou renasce em ambientes fechados de conceitos muito arcaicos, às vezes a família, às vezes o nível, o grupo social que ele participa, ele não contribui, não colabora para que ele possa se expandir os seus conhecimentos. Então, às vezes ele menino ou menina, ele vai ter muitas dificuldades e só vai conseguir fazer isso lá na fase de adultos. Então, o que acontece? Allan Kardec já desde cedo, os pais dele, o pai dele era um juiz, então os pais dele já levam Allan Kardec para estudar, para estar num ambiente onde ele pudesse já ir formatando a sua, sua mente, seu cérebro para os seus avanços futuros. Então, é um Espírito de Skoll que foi recebido de maneira inteligente pelos pais e colocado no lugar exato. Não demorou muito para que ele se tornasse também monitor. E quando ele sai lá de Verdun, ele volta para Paris e já começa a fazer o seu trabalho de educador. Educador. Era a sua função, era a sua fé. Então, quando ele fala isso aqui, olha, acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita? Por quê? Porque até então não tinha doutrina espírita. Ele mesmo, ao codificar o Espiritismo, ele começava a entender o valor dessa doutrina. Agora, você imagina um ícone desses no nível superior, bem superior, pelo menos a mim, e ele já começa a falar, olha, nós estamos diante de uma doutrina que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova com grande. Ou seja, ele também percebe, entende? Ele dá essa opinião porque ele percebe a grandeza da doutrina. Então, a doutrina espírita está sendo vista, sendo observada por alguém com uma condição superior de vistas e de percepções e de análises. como é que eu fico nisso tudo? Será que eu tenho essa capacidade tal de análises, de percepções? Será que eu posso contrapor a alguém que trabalha, que trabalhou incessantemente para que a humanidade progredisse? Então, ele diz, essa coisa só pode ser feita com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade que chegaram ao resultado. Ou seja, ele classifica as pessoas que estão com capacidade de entender a grandeza da doutrina espírita, não que ele criou, porque veio do mundo espiritual. Então, ele está analisando o trabalho que veio dos espíritos superiores. Essas informações vieram através de médiuns, muitas vezes analfabetos, como o caso das meninas Caroline e Julie Bodin, que eram meninas de 14, 16 anos, e na época não se tinha essa alfabetização, principalmente para meninas. Então, ele sabe, ele tem certeza que a doutrina vem de um lugar muito, mas muito além do que o comum do mundo. do mundo. Então, ele fala, olha, uma coisa tão grande assim, só pode ser visto com utilidade por pessoas sérias, perseverantes e livres de prevenções e também animados de uma sincera vontade de chegar ao resultado. Percebe aí como é que ele convida, como ele nos convida para uma tomada de posição mais sóbria, mais perseverante. Então, quando nós chegarmos de alguma maneira de fronte à doutrina espírita, aos seus fundamentos, às suas bases, é preciso a gente chegar com um pouquinho mais de seriedade, de perseverança, pegar essas prevenções que a gente às vezes traz do nosso passado. Eu não estou aqui dizendo que essas coisas arcaicas nos atrapalham, pelo contrário. Tudo que o Espírito viveu ao longo das suas experiências evolutivas, desde o primata, desde o primitivo, passando por todas as fases do crescimento humano até chegarmos no presente, tudo isso foi muito importante para nós, todos nós, estar arquivados em nosso inconsciente como bases para avançarmos. Agora, é preciso saber que tudo muda através do tempo. a gente vai modificando os entendimentos, a gente vai botando no inconsciente coisas novas que interagem com as coisas que estão lá e vão transformando para algo superior. Assim é a vida. Se eu ficar preso naqueles meus conceitos, que eu não abro mão deles, eu não deixo, eu não oportunizo a mim mesmo essa mudança de informações que eu tenho no meu inconsciente, sabendo-se que o inconsciente interage com o consciente o tempo todo. Então, o consciente, muitas vezes, ele percebe uma coisa nova e ele vai lá no inconsciente, ele manda para o inconsciente para o inconsciente fazer ali uma tabulação daquele novo para dar para a consciência um suporte para continuar buscando a verdade. Então, isso acontece com todos nós. agora, se eu estou de fronte a uma verdade incontestável como as leis de Deus, que a doutrina espírita trabalha, como é que eu quero modificar o meu ser? Então, eu vou ficar perante a doutrina espírita sem me aprofundar. E aí, não vai valer muito. Eu vou achar muito interessante, muito bom, mas eu não vou abrir mão dos meus conceitos, dos meus hábitos, daquilo que eu faço normalmente. Olha, não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprime a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Você veja o seguinte, ele fala aqui julgamento a priori. Então, espiritismo, ah, eu não gosto disso. Deus me livre. é um julgamento a priori. Isso é leviano. O que é leviano? Aquilo que é levado pelo vento. O vento das ideias, o vento do conjunto reinante dentro de uma proposta social, isso é levianidade. É quando eu não paro para refletir o que chega até mim. aí eu vou pela ideia de um, de outro, de outro, de outro, e não me fixo na minha ideia. Então, o ser leviano é esse. Ele não consegue se estruturar soberanamente para analisar aquilo que chega até ele. Então, Allan Kardec coloca, olha, quando você chegar próximo desse estudo, dessa doutrina, não julgue a priori. Levianamente como os outros fazem, né? Preciso que você veja tudo, que você observe tudo, que você esteja pronto ou pronta para uma análise mais profunda da doutrina espírita. Que isso aí não vai imprimir os seus estudos à continuidade, à regularidade e ao recolhimento indispensáveis. Vou dizer uma coisa para vocês aqui que eu gostaria que você guardasse no fundo do seu coração. olha só, como é que nós evoluímos? Nós evoluímos em espiral, tá certo? Não evoluímos em linha reta. Por quê? Porque se eu evoluir em linha reta, quando eu chegar aqui eu já esqueci o que está aqui. Eu não tenho vistas do que está aqui. Então, eu vivo uma situação aqui e vou em frente e isso aqui morre porque eu não tenho olhar para isso. Então, evolução não vai acontecer porque eu vou ter que repetir essa situação aqui para eu me lembrar. Tendo em vista que a nossa memória ainda de humanos é uma memória pequena, ainda não arquivamos tantas coisas de níveis superiores. Veja que na evolução em espiral, eu sou o centro dessa espiral, eu sou o eu. tudo que girar na minha evolução vai estar sob minhas vistas. Eu tenho a amplitude para analisar tudo o que eu já vivi. Percebe como que é a evolução espiral? Então, é isso que nós temos que pensar. Veja, nós estamos evoluindo do primitivo, estou falando só no homem, do primitivo até o homem de hoje. Aí, tem gente que fala homotecnológicos, aí você classifica como você achar melhor. Mas, eu estou evoluindo. Houve um momento em que eu batia no peito e falava uga, uga. Houve um momento que eu já não batia mais no peito, eu me posicionava como um ser vivente. Houve um tempo que eu trabalhei com agricultura, com pecuária, com extração de minerais. Houve um tempo que eu achei que isso tudo era inválido, eu comecei a participar de grandes exércitos e fui guerrear por aí. Houve um tempo que eu entendi que era guerra que não valia a pena porque sempre eu também desencarnava, se eu matava alguém eu também morria, é da lei. Aí eu comecei a perceber que esse movimento de morrer, renascer, morrer, renascer, em processos dantescos, cruéis, bárbaros, de uma guerra, não vale a pena. Aí eu comecei a estudar alguma coisa, me fixar num comércio, numa indústria, assim, e viemos nesse processo, quase todos vivendo essa mesma apropriação de valores, quase todos, com variações, cada um nas suas variações pela sua singularidade com Deus. Somos únicos perante Deus, não tem ninguém igual. E toda vez que eu colocava uma coisa nova, era bom pra mim. Então, por exemplo, se na minha indústria eu trabalhava com aqueles teares manuais, um dia lá descobrimos que poderíamos fazer através de uma força motriz algo mais rápido, que desse maiores resultados, não foi tão bom pra mim? Foi. Uma coisa nova. E eu me abri aquilo novo, porque eu tinha o estímulo do quê? Do capital. Interessante esse estímulo do capital, porque ele me ajudava, me dava condições de trabalhar cada vez mais. Muito bem você faz isso no campo das realizações puramente horizontais. E agora, para o vertical, como é que fica? Eu tenho, então, a necessidade de crescer pra Deus. Eu tenho essa necessidade. E aí? Como é que eu faço esse crescimento pra Deus? Somente apropriando valores superiores no campo da espiritualização. Aí sim eu vou crescer pra Deus. Que Deus é o máximo da espiritualização, o máximo da espiritualidade. Aí eu vou crescer pra Deus no nível vertical. Então, agora chega pra nós uma nova proposta filosófica, científica, teológica, como você quiser. Então, assim como o tear passou para as grandes indústrias, dos grandes teares, a força motriz, então agora eu recebo uma informação que me sustenta, me eleva no campo das apropriações fora do plano físico. Como Platão dizia, minha gente, isso não é novo, Platão viveu há 2.300, 2.400 anos atrás e ele falava do mundo das ideias, que é o mundo real. Aqui é um mundo de aparência, a essência está no mundo espiritual, que é no mundo das ideias. Olha, se nós temos essa informação tão antiga, o que que me leva a não querer saber disso? Percebe? Então, a tua evolução em espiral vai te apropriando cada vez mais desses conhecimentos superiores. Não é? Então, veja que todos nós estamos numa proposta interessante do crescer continuamente. Então, tem que ter um novo. Um novo que sempre vai acomodando aquilo que a gente sabia e transformando o que a gente sabia em algo mais dinâmico, porque a vida é super dinâmica. Então, se eu ficar preso a teorias, teologias que não exemplificam, não justificam as coisas, aí eu posso ter muitos problemas com as minhas, com a minha dinâmica cíclica de evolução. Isso não é bom. Nós vamos ficar parados aí no tempo. Bom, vamos continuar, então. ainda menos saberíamos dá-los a alguns que, para não decaírem da reputação de homens de espíritos, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras. O que é um homem de espírito? É um homem que tem os seus conceitos. Não é? Jesus não falava pobre de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa forma de dizer pobre de espírito ou homens de espírito significa aquela pessoa que se estabelece como tal. Então, você olha para um indivíduo, para uma pessoa, homem ou mulher, você vê a estrutura dela. Existem em nossa alma o eixo central da nossa alma. Esse eixo central, quando ele está bem definido, o homem ou a mulher são pessoas bem definidas. que vai, isso vai ser trazido para a coluna vertebral, a pessoa é uma pessoa que caminha com tranquilidade, caminha bem, ou então aquela pessoa que caminha jogando para lá e para cá, que não consegue ter um equilíbrio tal, então ele precisa se organizar dentro desse equilíbrio. Então, quando o homem é um homem de espírito, se dizia, esse homem que tem uma proposta definida de vida, seja qual for, boa ou má, mas ele tem uma proposta definida. Então, tem pessoas que são completamente ligados ao mal, para eles o que vale é aquilo, então são definidos naquilo. Outros, não são mais ou menos, eu faço bem, mas eu faço mal também, são definidos naquilo. E tem aqueles que são, como a gente disse anterior, os levianos, que são levados por ideias de grupo, ideias, propostas grupais, onde ele não participa das opiniões, ele apenas cumpre as determinações. Então, esse homem de espírito, não, ele não cumpre determinações, ele faz aquilo que ele entende que é. E você vai encontrar isso, principalmente, a partir do século XVIII para cá, quando as sociedades que se formavam já traziam em seu contexto social, muitas pessoas assim, que tinham essa condição, por exemplo, pessoas que eram literatos, pessoas que eram cientistas, filósofos, pessoas que olhavam o mundo numa estrutura pessoal dele. Então, muitas ideias filosóficas surgiram por aí, muitas ideias científicas, muitas ideias teológicas, que é o tripé da nossa sociedade, além da arte. Então, muitos artistas entenderam que a arte era daquele jeito. e faziam a arte daquela maneira. Quando você estuda a história da arte, você vai ver esse movimento que vai acontecendo. Por exemplo, quando você pega o neoclassicismo, que é uma tentativa de busca daquele parnasianismo todo, que existia lá antigamente, mas aquilo também já não funcionava muito, aí vem um salvador dali, que começa a desestruturar muito aquela coisa certinha, vem o Picasso com toda a sua obra extremamente geométrica, que vai dar uma outra conotação à história da arte, e por aí vai. E aí chega no campo filosófico, científico, moral, a doutrina espírita. Então, se você é um homem de espírito definido, dificilmente você vai querer entender isso. Então, quando ele fala, ainda menos saberíamos dá-los a alguns que para não decaírem da reputação de homens de espírito, nossa, que é isso, fulano está buscando esse negócio de espiritismo, coitado do fulano, desse clano, que pena, vamos ajudá-lo que ele está entrando no campo das negatividades. Aí a pessoa começa a perder essa possibilidade deste encontro tão interessante. Existe um trabalho dentro da psicologia chamada os encontros. Um encontro que eu faço pode mudar a minha vida, para bem ou para mal. Então, esses encontros que nós fazemos o tempo todo precisam ser analisados antes de irmos ao encontro e depois que voltarmos do encontro. O que aconteceu? Aí é um homem sensato. Não vou dizer nem que seja um homem de espírito, mas é um homem sensato. A sensatez me leva a analisar o que eu vou o que eu vou fazer no encontro e o que eu trago do encontro para mim. Então, eles se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras. Ah, os espíritos comunicam, nossa, mas morto fala? Não, morto não fala, meu irmão, minha irmã. Quem pensa assim está absolutamente certo. Morto não fala. Quem fala são os vivos. E como não existe a morte do espírito, eu não estou falando com morto, eu estou falando com vivo, que estão agora no mundo espiritual. Que daqui a pouco eu vou pra lá, você vai, outro vai, outro vai, depois eles vêm pra cá. É um trânsito extraordinário. Que nós um dia vamos entender todos os fundamentos desses trânsitos. Porque isso faz parte da nossa evolução em espiral. Pra eu entender a dinâmica da vida, eu tenho que entender esses trânsitos do encarnado para o desencarnado e reencarnado. É assim que a gente tem que pensar. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, tal é a lei. É isso que nós vamos entender. Então, eles acham aquilo muito burlesco, ou tidos como essas pessoas de espíritos, cujo saber, caráter e convicção lhes dão direito a considerações de quem quer que se preze de bem educado. É aquela coisinha do bem educado, pois é, fulano teve uma educação de berço maravilhosa, daqui não sei o quê. Meu amigo ou minha amiga, você não nasceu naquele berço. Você renasceu. Platão de novo. Platão dizia, você não aprende, você se lembra. Então, nós já trazemos essa estrutura do nosso passado. Se eu nasço uma pessoa completamente desnutrida de caráter, de moral, eu posso nascer no melhor berço do mundo, ou seja, na melhor família do mundo, com conceitos extraordinários nesse campo, eu não vou seguir isso, porque eu não trago isso em mim ainda. Veja, a pessoa, ela é individual, ela vai expressar o que ela é. Então, não tem esse negócio de nascer bem educado. Meu pai e minha mãe poderiam, pode me dar uma educação bem legal num colégio bom, num colégio tido como bom, porque eu não sei nem o que é colégio bom ou o que não é, mas vai depender muito dos professores, da administração do colégio, da minha vontade de estar ali, da minha vontade de estar num processo de educação. Não adianta eu ter um colégio extraordinário, muito bem formatado, com belos professores, grandes professoras, se eu não quero aquilo. Não vai adiantar nada. Eu vou jogar aquilo tudo fora, porque então eu tenho que estar também dentro do contexto. o colégio, uma escola, é um ambiente de educação. Eu entro naquele ambiente. Como assim? Eu entro no outro qualquer ambiente. Então, eu tenho que me sentir bem ali dentro. Aquilo tem que me alimentar a alma, tem que me aconchegar, dependendo dos meus interesses. E aí, se eu não tiver essa questão, eu vou ficar com uma pessoa convivendo aí nesses colégios e não vou aprender nada. Então, eu não sou bem educado, eu participei de uma proposta de boa educação, mas eu não fui essa criatura, eu não sou essa criatura. Então, Allan Kardec coloca isso bem. Então, veja bem, você não fica com essa história de que você é soberano, que você sabe que você foi muito bem educado, não fica com isso, não, porque a educação do mundo, ela muda o tempo todo. coitado do projeto de educação que não modifica com os ciclos. Ele fica perdido. Então, a gente tem hoje na educação outras propostas que não são aquelas que nós estávamos acostumados desde criança. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos da sua atenção aos fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, pois, é respeitar a dos outros. Isso aí é uma questão lógica, é uma questão justa. Eu não quero isso, não aceito isso, mas eu não vou violentar o que você acha, o que você quer. Como dizia Voltaire, ele dizia o seguinte, olha, eu posso não concordar com aquilo que você disse, mas eu vou respeitar até o último instante o seu direito de dizer. É um fundamento interessante. Então, se você não quer, olha, não quer espiritismo, não é a minha, não é a minha. Ok, tudo bem, ninguém vai te violentar para você ser espírita, mas respeite. Respeite, porque é uma doutrina que tem homens sérios trabalhando nela, mulheres muito sérias trabalhando nessa doutrina. Então, não é a tua opinião, a tua proposta que vai ser a melhor e sempre a melhor. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Você vê que o espiritismo vai sempre, sempre, sempre tendo as suas continuidades. Allan Kardec terminou a obra dele, aí não demorou muito ver Chico Xavier e outros também que nesse intermédio, veio Chico Xavier com esse trabalho imenso que ele deixou para nós. Vem, Divaldo Franco, vem a nossa Ivone, Pereira, do Amaral Pereira, vem, Herculano Pires, Caio Baixoto, uma quantidade imensa, Carlos Torres Pastorino, Diolindo Morim, uma quantidade imensa de pessoas que vão dando continuidade. Isso é para ser pensado? Porque se você pensar a estrutura intelectual de Diolindo Morim, de Jorge Andréa, a mediunidade da dona Ivone, a mediunidade do Chico Xavier, a mediunidade do trabalho do Divaldo Franco, são pessoas que estão trabalhando, são pessoas sérias. Mas não estão aqui brincando de dizer alguma coisa. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Está aí a proposta, a opinião de Allan Kardec. Você quer saber uma ciência? Você gostaria de saber sobre a astrologia? Ok. Vá lá e estuda com os astrólogos. Você quer saber sobre astronomia? Vá lá e estuda com os astrônomos. Você quer saber sobre física, matemática, geometria, química, etc., biologia? Procure quem? Faz esse estudo, faz desse estudo uma proposta séria. E aí você vai desenvolver a sua ideia. O espiritismo é a mesma coisa. Se você quer ser versado na ciência e na filosofia espírita, estude. Estude metodicamente. Comece do princípio e vai entender esse encadeamento e esse desenvolvimento das ideias espíritas. É o que eu digo para você. Todo espírita que soube aproveitar esse momento dele enquanto espírita, ele fez isso. ele fez desta maneira. Então, a doutrina espírita não é assim uma coisa que a gente vai ou não ver continuamente. Se você fizer isso, você não vai conseguir entender espiritismo. Eu digo para você assim. Se você não der continuidade encadeando as suas ideias a nível daquilo que você estuda, daquilo que você pega, daquilo que você propõe para você como uma ideia nova, você vai ficar aí parado no tempo. Percebe como é que é interessante a gente saber desse jeito? Então, eu começo a estudar o livro dos espíritos. Ok, muito bom. O livro dos espíritos me deu um conhecimento de início. Agora, eu vou ter que ter esse estudo de uma maneira um pouco mais avançada. Então, eu vou buscar outros livros da codificação e vou trabalhar esses outros estudos. Bom, então, vamos continuar. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignorem? Olha só. Então, eu chego perto de um sábio e começo a fazer perguntas para ele de uma coisa que eu não sei. o que vai acontecer comigo? Eu não vou entender nada, porque ele pode me responder com profundidade. Eu não tenho essa profundidade para entender. Eu não tenho esse campo de percepção ainda formado mentalmente para entender o que ele está falando. Doutrina espírita é assim, meus amigos. Estudando a doutrina espírita durante todo esse tempo que nós estamos estudando, nós percebemos essa coisa interessante da doutrina espírita. Você tem que estar sempre estudando, sempre trazendo coisas novas, fazendo estudos comparados. Você pega, por exemplo, um estudo da ciência formal, pega o estudo espírita, você compara, você vê, você vai observar como é que um fala, o que o outro fala, qual o ponto de encontro deles, ou os pontos de divergências. Aí você vai, se tem um ponto de divergência, você busca a justiça, a lógica para você entender. Então, este é o estudo comparado. É assim que a gente aprende o espiritismo. Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória? Claro que não. O sábio não vai poder explicar para aquele que não entende nada tudo o que ele quer saber à primeira vista. Não vai. O que tem que ser feito? Um trabalho contínuo, um trabalho progressivo dentro do estudo da prática da doutrina espírita. Os centros espíritas, hoje, estão aparelhados com reuniões públicas, com grupos de estudos, com a parte social, com a parte de conversas fraternas para ajudar, de alguma maneira, as pessoas que chegam lá em estados de deficiências, ou físicas, ou com problemas no eixo espiritual. Então, ali tem essa ajuda a partir dos conhecimentos propostos pelo espiritismo. E, falo para você, o espiritismo se baseia só em leis naturais, só naquilo que Deus criou. Imortalidade, reencarnação, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados, Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Jesus como o grande mentor espiritual do planeta, o formador do planeta, e o seu gerente geral, e a lei de causa e efeito, eu faço, eu recebo. Isso são leis de Deus. Propostas de Deus. Não tem nada mais do que isso. Então, não foi o homem que inventou mortalidade, ou reencarnação, ou mediunidade, nada disso. Há uma proposta divina. Então, o espiritismo estuda a proposta divina, não a proposta dos homens. Os homens analisam a proposta divina. E Allan Kardec trouxe esse conjunto de verdades e colocou um corpo doutrinário. Como ele mesmo diz, é um verdade, diz que estavam esparsas por aí e que de repente a gente reúne num corpo doutrinário. Então, quando eu estudo espiritismo, o que eu estou fazendo? Eu estou estudando a lei de Deus. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Mas, exatamente como se procede entre nós, deverá acolher seus professores e trabalhar com a sua idade. Ou seja, eu vou lá num sábio, eu quero aprender o que ele trabalha, a sabedoria dele, então eu tenho que começar a estudar com ele, fazer um curso. Assim está meu espiritismo. A opinião de Allan Kardec é essa. Faça um curso no espiritismo para que você comece a entender. que agora trabalhe com a simpididade. Não é aquele negócio de hoje eu vou, amanhã não, aí você não vai sair do lugar. Eu tenho amigos que são assim, eles querem muito, 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 mas não fazem. Quando pergunto uma coisa, isso assim, assim, aí eu falo, você já leu o livro dos espíritos? Ah, já, então agora estude. Então a pessoa não quer, sabe? Ele tem lampejos, mas não tem consistência. Você está no lampejo ou você já está na consistência, analisa. A resposta isolada que esse sábio der será forçosamente incompleta e quase sempre por isso mesmo ininteligível ou parecerá absurda e contraditória. Porque ele vai dar uma resposta dentro do conteúdo que ele tem no assunto, do conhecimento que ele tem do assunto. O outro não tem nada, não tem conhecimento nenhum. O que vai acontecer com esse outro? não vai avançar em nada, né? Para ele vai ser uma coisa extremamente absurda e contraditória. Percebem? Então tem que ter essa estratificação do conhecimento para que ele possa se formatar em nós. A opinião de Allan Kardec nessa introdução do livro dos espíritos é para nós estudarmos assim assiduamente. Porque é muito interessante, ele nos introduz no estudo justo e progressivo do espiritismo, né? Dissemos que os espíritos superiores somente as sessões sérias ocorrem, sobretudo as em que reina a perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Está aí. Reuniões sérias têm espírito sério. Reunião frívola têm espíritos frívolos. Há que se entender que no mundo espiritual não tem só espírito de luz, não. Tem espíritos com muitas dificuldades lá. Porque não souberam trabalhar a sua evolução até aqui. Então vivem uma vida de qualquer maneira, sem nenhuma referência de instruções filosóficas, científicas, morais. Chega no mundo espiritual quando tinha uma mesma pessoa. Então esses espíritos querem participar de alguma coisa dos eventos que fazem. Então a reunião séria, ou seja, você reúne pessoas sérias, sensatas, os espíritos que vão assistir aquela reunião são sérios e sensatos. A lei de atração é isso. Você atrai o seu semelhante. Agora se a sua reunião é de brincadeira, é de frivolidade, é de querer provar que não existe isso, aí vem um monte de espírito brincalhão, perturbador, que vai dar informações erradas para você. Então é tudo uma questão de atração de semelhantes. Observe isso, guarde isso com você. A livreandade e as questões ociosas os afastam como entre os homens afastam as pessoas criteriosas. Exato. Na lei da afinidade não há conjunção de semelhantes. O campo fica então livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre a espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. E tem muita gente que adora esses tipos de espíritos, porque são brincalhões, são levianos, são zombeteiros, enfim, e tem gente que é assim, adora isso, adora ser irônico, adora falar mentira, adora xingar todo mundo, brigar, falar palavrão, então vai encontrar esses espíritos também. O que você quer para você? Me responda. você quer ser sério ou você quer ser frívolo? Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com seus discípulos negligentes. Então eles vão tentando com a gente, vão tentando, vão tentando. Se a gente não dá respostas positivas, eles vão embora. Eles não têm, isso tem mais o que fazer. Vocês já imaginaram? Isso tem muito mais o que fazer, que aprender, que estudar, que realizar. vai ficar perdendo o tempo deles com quem não quer, com pessoas frívolas, que não têm perseverança nos seus estudos. O sexismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática por interesse, origina-se quase sempre do conhecimento incompleto dos fatos, o que não obta que alguns cortem a questão como se a conhecesse afundam. É o resultado daquele que não quer uma seriedade. Só pega um conhecimento incompleto. Então, se você quer estudar espiritismo, comece do princípio, com seriedade. No futuro, o espiritismo estará cobrindo todo esse mundo. Hoje tem mais ou menos 16 milhões de seguidores. no futuro serão bilhões. Mas só poderá acontecer isso com aqueles que querem com sinceridade estudar o espiritismo e entender o espiritismo. Se essa coisa de meu pai vai falar comigo, minha mãe vai falar comigo, como é que fica eu perdi meu irmão, será que ele pode vir falar comigo? Não esquece disso. Não é assim. Não é assim. Deixa teu irmão, teu pai, tua mãe que desencarnou em paz. Se eles puderem falar com você, se houver uma autorização, automaticamente eles falam. Mas com a tua vida, você ficou, você tem que trabalhar. Não fica pessoas aí brigando, querendo, ah, mas eu quero falar com meu pai, com minha mãe, e vai lá no centro espírita só pra isso. Meu amigo, não faça isso. Isso é um absurdo. Se você tiver que ter uma comunicação, você terá. e essa comunicação pode vir no seu sonho. Você acorda de manhã e fala, olha, parece que eu conversei com meu pai. Mas agora, essa relação tem que ser uma relação de muita integralidade, sabe? Eu não posso querer ficar perturbando quem já desencarnou. Como? Eu não quero ser perturbado pelo desencarnado. Então, cuidado com isso. Eu vejo muitas pessoas, muito simplesinhas, ir para o centro espírita e pedir pra conversar com o pai dele, com a mãe dele, que acabou de desencarnar. O espírito que acaba de desencarnar tem que ter um tempo pra ele se acostumar com a nova vida. Conheci um senhor que a mãe dele desencarnou durante 20 anos e ficou ligado a ela. Uma coisa absurda. Mamãe, mamãe. Tudo lembrava a mamãe. Um dia, sabe o que eles fizeram com ele? Ele estava dormindo. Eles incharam. Ele fizeram o pé de espírito dele superior ao corpo. Então, ele sumiu aos olhos da esposa dele. A esposa dele não via. Ela ficou desesperada. Cadê ele? Ele sumiu. Não, os pé de espírito só cobriu o corpo. O corpo foi escondido lá no pé de espírito. E a mãe dele veio. E falou, eu não sou mais sua mãe. Para com isso. Me deixa em paz. Você está me perturbando. Eu preciso progredir. Aí, ele levou aquele... Deve ter levado aquele susto. Aí, de volta, o pé de espírito voltou na conformação do corpo. E aí, ele acorda de manhã e fala pra esposa, eu sonhei com a minha mãe. A minha mãe me disse pra eu parar de ficar atrapalhando a vida dela. Querem mais alguma orientação nesse sentido? Bom, o primeiro indício da falta de bom senso é crer alguém infalível a seu juízo. Não, gente. Aqui nós estamos, todos nós, em aprendizagem. Todos nós estamos em aprendizagem. O único infalível aqui é Jesus. Todos nós estamos em aprendizagem. Até os grandes autores, os grandes ícones da humanidade também estavam em aprendizagem. Dentro do campo necessário a eles. Então, não tem ninguém aqui que não tenha essa necessidade do aprender. Muita gente também há para quem as manifestações espíritas nada mais são do que objetos de curiosidade. Isso. Ah, como é que é? Apaga a luz. Aí, vem o espírito. Ah, não, hein, gente. Por favor. Por favor. Respeitem o espiritismo. Respeitem. Não é assim, não. Chega com humildade. Converse. Entenda. Porque aí você cresce. Caso contrário, você vai para casa como uma pessoa leviana acompanhada de espíritos levianos. A ciência espírita compreende tuas partes. Agora, nós vamos entrar na introdução do Livro dos Espíritos no capítulo 17, no item 17. A ciência espírita compreende duas partes. Experimental, uma, relativa às manifestações em geral, filosófica. Outra, relativa às manifestações inteligentes. Aqueles que apenas hajam observado a primeira, se acham na posição de quem não conhece a física, senão experiências recreativas sem haver penetrado no âmbito da ciência. doutrina espírita tem duas formas de você estudar. Uma, que é a experimental, que é a parte mediúnica, que a gente tem que entender mediunidade. Muitas pessoas chegam à loucura, chegam a problemas seríssimos aí no campo das obsessões, porque não estuda mediunidade. Mediunidade é comum a todos, não adianta você falar que quer o que não quer, porque ela está com você, foi criada por Deus em você. é só saber orientar essa mediunidade. Então, essa é uma parte do estudo. A outra parte é a filosófica, e que vai levar à parte científica. Então, doutrina espírita tem a parte experimental e a parte filosófica científica. Então, é preciso saber uma e outra. Então, no espiritismo, só aqueles que buscam só no espiritismo, a parte experimental, como muitos médiums que não gostam de estudar, só fica na experimental e está esquecendo a filosofia, que é o que o livro dos Espíritos coloca, e toda a codificação e toda a obra subsequente à codificação, obras sérias espíritas. Então, vejam bem, duas vertentes. Mediunidade, filosofia e ciência. Filosofia e ciência que leva à moral, que naturalmente nos remonta a Deus. A verdadeira doutrina espírita está nos ensinos que os Espíritos deram e os conhecimentos que esse ensino comporta. São, por demais, profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento. Então, os estudos desenvolvidos na doutrina espírita são assim. que são sérios, profundos e extensos e não podem ser adquiridos de qualquer modo. Há que ter uma sequência, há que ter uma sistematização do conhecimento. No Espiritismo, no movimento espírita brasileiro, nós temos o ESDE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que vários centros, quase todos, adotam esse estudo. Se você não conhece nada de Espiritismo, vai estudar o ESDE. Veja um centro que está dando curso de ESDE, vai lá estudar com eles. Desde o princípio da doutrina. Você vai ficar encantado. Está com tanta extensão do Espiritismo. A razão nos diz que entre o homem e Deus, outros elos necessariamente haverá. Que a filosofia já preencheu essa lacuna. O Espiritismo não lhe mostra preenchido pelos seres de todas as ordens do mundo invisível. E esses seres não são mais o que? Espíritos dos homens nos diferentes graus que levam à perfeição. Retomando a Platão, o mundo das ideias. É o que vale. É o que compõe o real. Aqui é muita ilusão. As pessoas vivem muito iludidos com poder, com dinheiro, com beleza física, com propostas sensuais. Então isso é muita ilusão, sabe? Essa ilusão prende o homem naquelas coisas da serpente. Lembra da serpente lá do Éden? Fica prendendo o homem nessas coisas ilusórias. Então é preciso que cada um comece a pensar mais seriamente em si e no que ele deseja. Apontamento de Platão. Olha lá. Se a alma é imaterial, tem de passar por essa vida a um modo igualmente invisível e imaterial. Do mesmo modo que o corpo decompondo-se e volta à matéria. Gente, isso tem 2.400 anos que foi escrito isso aí. A alma é imaterial. E assim ela vai passar para uma outra vida. Que é invisível e imaterial também. Do mesmo modo que o corpo decompondo-se e volta à matéria. Vai fazer parte de outros corpos materiais. Então a alma vai para o seu lado e o corpo vai para o seu. Tem dúvida disso? Não é justo, não é lógico? Ah, mas eu não acredito. Então, meu amigo, você vai ter que fazer um estudo com você mesmo. Uma introspecção com você mesmo para você saber por que você não acredita. O que está acontecendo que você não acredita? O que falta a você? O que te falta? Aí você vai buscar então preencher essa lacuna do que te falta. Para aí você poder começar a entender a doutrina. Abre o teu coração. Sabe? Eu digo para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, irmã, abra o teu coração. Deixa o novo entrar. É muito bom, né? Muito bom. Você não gosta de ir à praia e sentir aquele vento gostoso, aquela brisa do mar? É o novo, né? Você não vive isso no dia a dia, nos seus momentos mais próximos dos seus trabalhos, das suas realizações no mundo. Então, ali, aquele momento é o momento do novo. Cada brisa que chega do mar vem diferente. Então, te alinha diferente, te tranquiliza. Então, faça o mesmo para as ideias novas, né? Ainda, Platão, muito importa, no entanto, distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial, que se alimente como Deus de ciência e pensamentos, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais que a impede de levar-se para o divino e a retém nos lugares da sua estada na Terra. Ou seja, se você ficar com a tua alma cheia de impurezas materiais, ou seja, só de coisas aqui do mundo material, ela vai te impedir de você fazer esse movimento para os outros planos superiores que nos aguardam. E Allan Kardec vai encerrar, então, o nosso estudo de hoje com uma proposta que você vai levar para a tua vida. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo pai e estenderão as mãos uns aos outros. Olha que interessante. então é preciso que estejamos convencidos de que Deus é o mesmo para todos nós e que ele é soberanamente justo e bom e que o mal que acontece não é obra dele, é obra do homem que distancia da verdade divina pelas suas opções, pelo seu uso mal do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é, ele existe? Sim, existe, só que ele é uma, um fiel, né? da balança, se você for para o bem, ele vai te levar para o bem, se você for para o mal, ele vai te levar para o mal. Então, precisamos ter consciência, eu entro num carro, eu tenho o livre-arbítrio de ter a velocidade que eu quiser, não é? se eu entro numa estrada curva, de muitas curvas, eu estou lá a 100, 120 quilômetros, o que que eu posso para acontecer comigo? Um acidente. Agora, se eu entro no meu carro, ligo, sei que vou entrar numa estrada de curvas, eu vou com mais cautela, isso é o bom uso do livre-arbítrio. Você usou para o mal ou para o bem? Então, o livre-arbítrio é o fiel. E quando a gente começa a usar só para o mal, vem o determinismo, ou seja, parou, não dá mais. Aí agora nós vamos gerenciar um pouquinho você, para que você não erre tanto mais. Sabe, minha gente, esse estudo, essas opiniões sensatas de Kardec, ela nos coloca assim, numa situação que nos conduz a termos maiores apropriações da verdade. A Hegel, o Gregor Hegel, que foi aquele filósofo alemão do início do século XIX, ele diz, o eixo da consciência é a busca da verdade. Então, nós estamos buscando essa verdade o tempo todo. Que a gente possa encontrar essa verdade. Observem as opiniões de Allan Kardec, revejam esse estudo se for necessário e tirem as suas conclusões. É o que eu desejo a você. Muita paz para você, muito obrigado por ter estado aqui conosco nesse momento, nesse estudo, que Jesus continue abençoando a sua vida, abençoando as suas propostas positivas e nobres de crescer para ele. Muita paz para você, muita harmonia no seu coração, esteja certo. Teremos novos encontros. Tchau. como é importante conhecermos e refletirmos a respeito da opinião de grandes ícones da luz. Obrigada por estar conosco nessa jornada de conhecimento. Esperamos você na semana que vem para mais um Opinião Espírita. Tchau. 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 Tchau.